Aviso, eu não tive tempo de gravar um novo tutorial, mas eu basicamente repostei o mesmo da DLC 6.0 porque o passo a passo é exatamente o mesmo, só que o option file que vocês instalarem aqui no link da descrição vai ser muito mais atualizado do que o que vocês verão no vídeo, tranquilo rapaziada? Eu só repostei o vídeo mesmo porque eu não tive tempo de gravar um novo tutorial, porque leva tempo e sim o que vocês instalarem aqui seguindo o passo a passo do vídeo vai ser bem mais atualizado do que o que vocês verão agora, tranquilo? Então vamos pro vídeo! E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera hoje é a disponibilização do option file da DLC 6.0 só lembrando que todos os criadores estarão aqui na descrição com os três créditos, beleza? Os criadores que criaram conteúdos com uniformes, até algumas escalações eu atualizei alguns times anualmente, incluí mais alguns uniformes novos que foram colocados como o novo uniforme de São Paulo e eu vou mostrar pra vocês o recorrer do vídeo, fechou? Hoje vai ser um vídeo rápido, porque eu já tô gravando ele muito tarde então se eu fizer muito longo não vai dar pra disponibilizar ainda hoje pra vocês, beleza? Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo também se inscreve aqui no canal, né rapaziada? Pra dar contribuição, eu tô todos os dias aqui trazendo um conteúdo bem bacana pra vocês relacionados à Pro Evolution Soccer eu tenho certeza que vocês estão curtindo bastante então se inscreve aqui pra não perder nada e sem perder tempo, rapaziada vamos pro vídeo Bom rapaziada, aqui estou eu na tela do meu PC que eu recomendo que você faça o mesmo, né cara? Você precisará obviamente de um pendrive, né? pra passar todos os arquivos do seu PC para o seu PS4, tranquilo? Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês poderem estar instalando esse arquivo aqui, tá rapaziada? Esse arquivo aqui vocês poderão estar instalando ele e assim que vocês instalarem, eu vou deixar aqui através da minha página do Facebook vocês já aproveitam e curtam lá instalar lá na página, na publicação fixada então você entra na página, vai na publicação fixada no topo entra no link e faz o download que eu não posso deixar links paralelos aqui no YouTube porque normalmente o YouTube costuma bloquear vídeos que contêm esse tipo de links, ok rapaziada? Então vocês vão lá, instalam vocês confiram se ele estará com esses livrinhos porque se estará com esses livrinhos, já está tudo ok, ok? Agora se tiver com uma página em branco você terá que baixar o WinRar, ok? Assim que vocês baixarem o WinRar, estará sim com esse livrinho da mesma forma que está no meu, tranquilo? Agora se vocês se instalarem, jogarem aqui na área de trabalho e estiver dessa forma, é porque está tudo ok Logo após vocês jogarem na área de trabalho o arquivo vocês irão apertar com o botão direito do seu mouse e colocarem em extrair aqui Após vocês apertarem em extrair aqui vai ter um breve carregamento, bem rápido, tá rapaziada? E logo após isso irá brotar essa pasta aqui na sua área de trabalho Antes disso, vocês podem perceber que ela não estará aí, né rapaziada? Após vocês extraírem, irão aparecer essa pasta o IPES dentro da sua área de trabalho com todos os conteúdos dessa DLC E tem alguns uniformes, atualização dos times brasileiros O foco dessa DLC é mais os times brasileiros, tá rapaziada? Eu peguei mais alguns uniformes e tals algumas instalações que eu consegui atualizar manualmente das transferências dos times brasileiros Então já conta assim com o Douglas Costa Já conta assim com o Emiliano Rigoni que o São Paulo contratou nesses últimos dias Então tá tudo certinho, ok rapaziada? Tem um novo uniforme de São Paulo também Assim que eu vou fazer o download e mostrar pra vocês eu vou mostrar alguns uniformes rapidamente, tranquilo? Após vocês fazerem a extração, estará assim na sua área de trabalho você irá colocar o seu pendrive, ok rapaziada? No seu PC Assim que vocês colocarem o seu pendrive, rapaziada Vocês vão pegar essa pasta chamada WePass que está localizada na sua área de trabalho e jogar aqui dentro do seu pendrive, tá galera? Vai ter um breve carregamento também Eu recomendo que o seu pendrive, se for pelo menos de uns 3GB já dá pra vocês conseguirem passar o conteúdo tranquilo, fechou? Vocês pegam aqui, joguem aqui e ela irá aparecer dessa forma A importância dela estar com esse nome é tremenda, tá rapaziada? Porque é essa pasta que o PS irá localizar Não importa quantas pastas tenham localizadas no seu pendrive mas o PS irá buscar a pasta que está com o nome de WePass, fechou? Então tem essa pasta aqui, o WePass21 Mas não tem diferença, ok rapaziada? O PES irá localizar essa pasta aqui chamada WePass Vou até excluir essa pra não dar complicações, ok galera? Então vocês, assim que conseguirem transferir essa pasta da sua área de trabalho para o seu pendrive vocês já podem sim ejetar o seu pendrive e ir para o PS4, ok? Pra nós conseguirmos sim passar os conteúdos do pendrive para o seu videogame Então vamos lá Bom rapaziada, aqui estou eu no meu PS4, tá galera? Agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo o que vocês devem fazer no videogame É claro, primeiramente eu recomendo que vocês venham aqui e apliquem a atualização ao vivo, ok? Porque esse patch irá, vamos dizer aqui, mexer com mais base com mais força nos times brasileiros Então sim, os times europeus ainda assim irão ficar desatualizados caso vocês não apliquem a atualização ao vivo porque o PS automaticamente já atualiza os times europeus só os brasileiros mesmo que ficam devendo e é com esse option file que iremos atualizar os times brasileiros, ok? Então assim que vocês aplicarem a atualização ao vivo vocês podem vir aqui em editar e vamos para o próximo passo Esse passo que eu vou mostrar agora é caso você já tenha um option file instalado e você deverá fazer isso Caso você não tenha nenhum option file instalado você pode pular o vídeo Se você já tiver um option file instalado vocês vêm aqui em importar, barra, exportar e vêm em apagar imagens, ok? Vocês vão aqui em apagar imagens e vão se selecionando cada uma dessas categorias por exemplo, uniforme G irão apagar todas as imagens e irão apertar em ok Aí logo após isso vocês vêm em uniforme IP vão fazendo o mesmo passo a passo emblemas de time apagar todas as imagens e ok vocês fazem isso com todas essas, beleza? Assim que vocês se certificarem que já foram sim todas as imagens apagadas vocês já podem sim ir para o próximo passo que é sim colocar as imagens do pendrive no seu Pro Evolution Soccer Vocês vêm aqui agora o próximo passo após vocês apagarem as imagens vocês colocam em importar competição Após vocês importarem competição, né galera? Vocês apertaram ok, selecionaram o seu pendrive e irá aparecer todas as competições que temos no Option File, né galera? E vocês apertam com o botão quadrado acessar configurações detalhadas marquem essa primeira caixinha e deem um ok Como eu já fiz eu não vou fazer novamente, tá pessoal? Mas vocês façam aí no seu que irá sim aparecer todas as competições ligas completamente licenciadas, fechou? Logo após vocês colocarem sim as competições vocês vão para as equipes, né galera? Agora sim vocês vão parar as equipes e vão sim licenciar os times que é aqui em importar equipe Bom, logo após vocês apertam ok selecionam o seu pendrive e vamos aqui rapaziada selecionar todas as equipes porque essa parte sim é dividida em duas etapas e primeiramente vocês vão selecionar as equipes da Inglaterra 1 como vocês estão vendo vão selecionando todas elas com o X se certifique-se que nenhuma equipe vai passar em branco, tá rapaziada? Aqui é Inglaterra 2, já estamos aqui Itália também, algumas equipes passaram e eu... se eu não vejo, né cara? Elas não seriam atualizadas vocês vão colocando aqui Itália também vocês vão selecionando a segunda divisão também da Itália Espanha 1 também, tá galera? Primeira divisão espanhola vocês vão selecionando segunda divisão também espanhola e vocês param aqui, tá? Na segunda divisão espanhola como vocês verem que chegou o Brasil vocês param, tá rapaziada? Quando chegar o campeonato brasileiro vocês não fazem mais nada apenas aqui na... nessas ligas aqui primeira e segunda divisão da Espanha primeira e segunda divisão da Itália liga portuguesa e também a primeira e segunda divisão da Inglaterra tranquilo? E nessa primeira etapa você... menos times, tá galera? Você ir 128 times se eu não me engano vocês apertam aqui na primeira opção marcam apenas essa segunda caixinha e deem um ok logo vocês apertarem o ok vai ter um carregamento que se eu não me engano vai demorar uns 10, 15 minutos no máximo e irá... irá terminar ok pessoal? Logo após vocês apertarem o ok novamente a segunda etapa que vocês veem aqui importar time novamente né galera? Vocês deem o ok selecionei o seu pendrive e agora você vai demorar um pouco mais por isso que eu recomendo que como essa faixa aqui essa etapa são bem mais times vocês apertem o quadrado selecionem todos e vão desselecionando vão se tirando os times que vocês já marcaram na etapa anterior ok? Então aqui a primeira e a segunda divisão da Inglaterra a primeira e a segunda divisão da Espanha até chegar os times brasileiros eu vou fazendo aqui e já já eu volto com vocês Olha aqui rapaziada chegamos nos times brasileiros tá? Aqui temos Brasil 2 temos todos os times brasileiros aqui ó e também as equipes que estão abaixo que são sem a Bundesliga as ligas que não tem licenciado pelo caso da Liga do Uruguai algumas seleções os times de Legends então essa etapa assim vocês deixam todas essas marcadas do brasileirão aqui do Bra 2 pra baixo vocês deixem tudo marcado ok galera? Essa fase aqui se não me engano terá 257 equipes não lembro muito bem tá? mas se vocês marcarem todas essas pra baixo vocês vão aqui na primeira na primeira primeira opção aqui acessar configurações detalhadas só que dessa vez vocês vão marcar as duas caixinhas tá? aplicar dados de jogadores de escalação importação de arquivos do mesmo nome e vão dar um ok essa fase aqui já vai demorar um pouco mais se não me engano vai demorar uns 30 minutos tá rapaziada? vai demorar bastante e depois de uns 30 minutos 40 minutos vocês voltam e já terá se encerrado aí sim não só o brasileirão mas todas as outras ligas também estarão licenciadas tá rapaziada? e vamos conferir aqui rapidamente só alguns uniformes a maioria já temos em outros option files porque são os uniformes bases dos times europeus ainda não conseguimos colocar todos os uniformes novos europeus que eles estão apresentando para a próxima temporada mas acredito que para o próximo option file tudo sim será incluído tá rapaziada? o foco realmente é o brasileirão que é o que a Konami não dá atenção e nós aqui temos que dar né rapaziada? para termos sim um conteúdo de qualidade dentro do campeonato brasileiro ok, vamos dar uma passada aqui rapaziada uma contratação que aconteceram ultimamente pelo menos nessa última semana foi a do São Paulo né cara? contratações do São Paulo foram feitas aqui o uniforme do São Paulo temos o quarto uniforme aqui que eu coloquei foi o segundo novo tá rapaziada? esse uniforme listrado e tal muito bonito né cara? aqui temos o terceiro que é o preto o segundo que é o do ano passado que também tá sem patrocínio e o primeiro que é o uniforme padrão do São Paulo de jogo né rapaziada? outros uniformes que tem aqui também é esse do Corinthians aqui que é o primeiro novo uniforme deles né rapaziada? que também ficou bem bacana ficou bem bonito esse do Internacional também né galera? aqui ó novo uniforme do Internacional primário novo né rapaziada? o primeiro ainda assim tá aqui que a Konami não atualizou lembrando né? esses uniformes que a própria Konami coloca não tem como a gente sobrescrever então eu coloquei esse quarto em primeiro por exemplo mas infelizmente não tem como fazer isso né rapaziada? os Atlético Paranaense também que a galera pediu bastante os novos uniformes do Atlético Paranaense aqui rapaziada temos quatro uniformes do Atlético Paranaense torcida né? em peso aqui no canal pediu né rapaziada? que a gente colocasse lembrando a maioria pelo menos desses não fui eu que criei tá? os créditos estão na própria imagem criadas do uniforme tá galera? e também estarei deixando aqui na descrição temos muitos outros uniformes essa que eu só vou mostrar mais um eu recomendo que você veja no seu no seu game tá galera? mas temos esse do Santos também aqui esse novo uniforme primeiro com essa mapa ali com os raios na imagem tudo mais com os raios aqui de estampas olha aí o do Vasco também tá rapaziada tá aqui o do Vasco tudo mais todos os uniformes estão bem bacanas tá galera? eu recomendo que vocês vejam depois temos alguns uniformes também europeus tudo mais eu vou mostrar também algumas faces de alguns times que contrataram recentemente como o São Paulo o Grêmio que fez contratações boas olha aqui as contratações recentes do São Paulo rapaziada contratações recentes que são de Facundo Milan ele que já tá aqui também e do Emiliano Riccone né cara um jogador importante esse que o São Paulo contratou né mano lá do Elche que já tá aqui também também temos o Douglas Costa no Grêmio também como a galera pediu também que não poderia faltar o Douglas Costa aqui ó mas é claro a maioria das transferências tá aqui o uniforme do Grêmio esse primário tá antigo tá rapaziada mas também tem o novo uniforme do Grêmio tá galera então basicamente é isso eu acho que é pelo menos as principais transferências com certeza estão nesse Option File que eu tentei sim colocar elas mano com a maior precisão aqui pra vocês e vamos colocar também arrumar algumas ligas que elas acabam ficando um pouco bagunçadas com a inclusão desse Option File a primeira é claro é a Bom Desliga né rapaziada então vamos colocar aqui o Ferenc Varus vamos tirá-lo e colocar obviamente o Barleber Kielsen no Bayern de Munique vamos colocar aqui no lugar do Salzburg vamos tirar esse também CFR e vamos colocar cadê o Chaco 04 e aqui podem perceber que ainda assim tem algumas equipes como esse daqui também que não é do da Alemanha e tudo mais mas só vocês virem aqui o número de participantes e diminuir tá rapaziada a Bom Desliga é pra 18 tá e vai sair aqueles dois que não estão lá aqui rapaziada como a Bom Desliga tá agora assim ficou correta a Bom Desliga vocês fazem isso também para as outras ligas confiram se tá tudo ok pelo que vem que tá tudo certo a única modificação também que deve ser feita é ser alguns times do Japão tá rapaziada mas eu não sei muitas pessoas jogam mas se você jogar assim você só vai lá e troca com alguns times da FC Champions League que já vai ficar tudo correto fechou? Bom rapaziada acho que no geral é isso né mano os uniformes estão ok e tudo mais recomendo que vocês vejam melhor quando vocês instalarem o Option File vocês poderão se ver com mais detalhes eu decidi fazer um tutorial bem rápido e prático porque não gosto muito de ficar ocupando o tempo de vocês muito tempo né cara com muita conversa então basicamente é isso rapaziada o que vocês precisam fazer para ter o Option File completamente instalado no seu console tá tem os novos uniformes do Campeonato Brasileiro os brasileiros também estão atualizados eu espero que vocês tenham curtido tá rapaziada tô lembrando se puder deixar aquele like para me fortalecer bem mais vai me ajudar bastante também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês de PES e FIFA nos próximos dias eu ficando por aqui rapaziada até a próxima e falou tchau